Aqui é a segunda parte do doce que meu vídeo parou, ele tá no fogo aqui fervendo, tá quase também, eu vou esperar a água, pus um litro de água, nove xicrinhas dessa aqui de açúcar, tá bom? Então, umas canelinhas em pau, aí ó, quem gosta de canela em pó, cravo pode pôr, ou canela em pó, a gente gosta mas tava assim ó, então eu pus só a canela, ele tá cheirando, mas tá uma verdadeira delícia, tá? Ó, ó, a cara dele, ó, ó, tá começando a ficar, segura aí, tira, você é doida, nunca vi essa nozinha, deixa uma, duas, aí, deixa a outra, aí, ok galera, tá aqui ó, Filma aqui de peça, ó, ele tá começando a encorpar, ó, vai ficar mesmo virando creme, ó, aqui eu vou deixar ferver até a água, até a água secar, tá vendo? Aí ó, a verdadeira delícia, né minha esposa linda, né? Coisinha linda, a minha esposinha me ajudou, a verdadeira delícia. Fazendo doce de mamão aqui em Toronto, Canadá, só fica com vontade de comer as coisas, é gente preguiçosa, entendeu? Gente bobona, nerdona, é nóis, põe pausa. Beleza? Quando eu começar a mexer aqui, eu volto aí com o meu vídeo, sensacional. Já tá com a cara já do doce, ó, tá dando a cauda já, ó, ó, aí. Tá dando a cauda. Quarentena é isso aí, galera, entendeu? Quarentena é fazer coisa gostosa, tá bom? Ó, tem gente que ferve o leite e põe aí umas três xícaras de leite fervido pra não talhar, mas eu tô fazendo só na água mesmo. Tô fazendo... Tô fazendo... Tô fazendo o basicão mesmo. É isso aí, uma verdadeira delícia. Tô fazendo o que? Tô fazendo o que? Tô fazendo o que? Tem uns 25 minutos que ele tá no fogo já. Obrigado. Para finalizar, está pronto o doce de mamão, galera. Ó. Deu uma cauda, está vendo? É isso aí, ó. Agora eu vou deixar aqui agora no fogo. Vou desligar o fogo, vou deixar ele aí até a panela esfriar. Eu já experimentei, está top. Top, top, top. Uma verdadeira delícia.